Fala aí meus jovens, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui no DPW pra poder fazer a segunda parte pra vocês daquele vídeo de nostalgia, tá bom? Eu fiz aí o primeiro vídeo de nostalgia, o pessoal gostou bastante, teve bastante comentário. Inclusive eu achei até que ia ter mais comentário, né? Porque o pessoal fala tanto de nostalgia, nostalgia, quando a gente fala de nostalgia, o pessoal dá aquela corrida. Apesar, né, que o vídeo tinha ficado um pouco grande, né? Então dá pra levar isso em consideração também, talvez o pessoal não quis assistir e tal. Mas enfim, se você tá com curiosidade aí, eu aconselho que você assista o vídeo até o final, né? Pra você dar aquela lembrada aí nas coisas antigas. Eu decidi fazer esse vídeo hoje aqui no DPW por dois motivos, né? Primeiro que o DPW, ele é um servidor que ele tá numa versão bem antiga, né? Ele tá na época aí dos Nirvana e tal. E também porque aqui eu tenho esse meu char de GM, né? Que eu faço evento aqui no servidor e com ele eu posso até lá pro lugar mais fácil, né? Pra poder mostrar alguma coisa e tal que a gente vai conversando aqui. E uma das perguntas que o pessoal me fez aí, né? Falando assim, pra lembrar um pouco aí da nostalgia, o pessoal me perguntou como que eu farmava de mercenário, mano, na época. Então, né? Eu tenho muita coisa pra falar, assim, sobre o farmar de mercenário porque foi uma época muito triste pra mim, né? Quando eu comecei a jogar na Lug, lá, de mercenário, vocês devem lembrar que eu era mercenário god, eu jogava spam. Então não tinha muito intervalo de ataque. Então o pessoal não me chamava pra Dusk, o pessoal não me chamava pra Nirvana, não me chamava pra nada. Teve uma época, inclusive, que eu tive que arrumar um punho, né? Um punho aí que era um punho lendário na época, que era aquele 10 passos dos deuses mortos. Você lembra lá que tinha aquele punho lá de 95? E tinha um outro punho ainda que ele era mais doideira que esse daí. Que era a dominação do mundo, se eu não me engano, o nome dele. Era um punho que te dava velocidade de ataque e, em compensação, ele te dava... Como é que fala? Ele te ferrava, mano. Ele te dava um dragão, você tomava dano aumentado. E eu usava esse punho no meu mercenário. O bom era o quê? O que que acontecia? O bom que era o seguinte. Eu batia no punho no meu mercenário, né? Aí quando ativava o ADD da arma, o que que eu fazia? Eu estourava este 3, colocava a dag e batia. Então, assim, eu ganhava o intervalo do mercenário Wave, né? Mais ou menos o mesmo intervalo. E era isso. O ruim é que pra usar o punho eu tinha que ter muito ponto em força, né? Mas isso aí era uma coisa que eu sacrificava só pra poder falar que eu era 3.33. Essas coisas, né? Coisa que eu não era nem ferrando. Então, assim, era uma coisa que eu fazia. E como que eu farmava, mano? Eu farmava do jeito mais simples do mundo, né? Que era vendendo cabecinha na Frost. Obviamente, isso aí foi bem depois, né? Naquela época lá, quando tava o hype, tava todo mundo vendendo cabecinha. Eu já tava com o meu mercenário nível alto e eu fazia bastante Frost. Só que eu não solava as Frost, né? Eu não tinha intervalo de ataque suficiente na época. Então, eu tinha meus PT com meus amigos. A gente ia lá, fazia direto. Inclusive, a gente virava a madrugada vendendo cabecinha, velho. Era louco demais. Inclusive, eu acho que esse daí era o maior farm, né? Na época, que era vender cabecinha. Tinha o pessoal que roubava, né? O pessoal que queria comprar cabecinha. Mas é ridículo isso aí, mano. O pessoal ia lá falando, ah, vendo cabecinha. Aí entrava todo mundo na PT com o cara. Aí o pessoal dava o dinheiro caro. O cara ia ser da PT com o dinheiro de todo mundo, né? Eu nunca fui roubado, assim, né? Mas eu já vi gente que foi roubado. Era muito simples você não ser roubado. Era só você entrar na instância e ir lá. Às vezes o cara pegava um APT. Ele realmente vendia lá as cabecinhas. E depois, com essa mesma APT, ele ia lá e usava pra roubar. Mas aí, né? Aí já era outro nível. Inclusive, nessa mesma época aí, o pessoal começou a chorar muito, né? Falando da geração cabecinha, né, mano? Falando que o pessoal não é mais a mesma coisa. Falando que o pessoal que começou a upar, assim. Hoje em dia, se você for jogar na Lug, por exemplo. Você tem lá aqueles pacotes que te levam pro nível 100 do Reborn 2 e tal. E é a mesma coisa. Então, assim, né? Eu acho que hoje em dia tá bem pior do que naquela época. Eu preferia mil vezes que tirasse esses itens de upar da loja. E voltasse com a cabecinha lá da Frost, né? Hoje em dia a cabecinha ainda tá lá, né? Mas a cabecinha tá lá ainda. A cabecinha tá lá. Mas não dá aquela XP que dava antigamente. Na verdade, até dá. Mas não tem como ativar a AP XP na Frost. Então, assim. É coisa que vai ficar no passado, né? Até porque também, naquela época, upar ainda era uma coisa relevante. Hoje em dia é irrelevante, mano. Você upa, ok. Mas não vai fazer a diferença gritante no seu char. Porque adianta você upar se você não tem lá um combo de carta decente, runa, essas coisas. Entendeu? Então, assim. Hoje em dia, mesmo se voltasse lá, não ia ser a mesma coisa, mano. Lógico que ia dar uma animada na galera voltar a jogar pra poder upar mais fácil. Ia. Mas não vai acontecer, né? A gente sabe muito bem disso. Outra coisa também que o pessoal reclama muito. Inclusive, eu também reclamo. Mas a gente tem que entender que isso aí é o ciclo da vida, né? Que é a questão das armas que foi desvalorizada. Tipo, essas que eu falei aí mesmo. Do 10 Passos do Deus Morto, Dominação do Mundo, Zia, Ganchispinho, essas paradas. Mano, isso aí tudo já foi, né? Toda época do PW tem as suas armas. E assim como essas armas já foram estupidamente caras, depois elas ficaram num preço normal. E hoje em dia elas não valem nada, né? Aqui no DPW, por exemplo, eu tô com esse machadão aqui, ó. E esse machado aqui, mano, já foi um machado muito pica, velho. Esse machado aqui, antigamente, era o machado. Quem tinha esse machado aqui era o cara, mano. E, tipo, já se foi a época. Hoje em dia, por exemplo, lá na Lug, tem o machado 300k? Machado 300k é top? É, mas de longe esse machado hoje em dia não é mais o mais forte, né? E já tem o G17. Então, assim, as coisas mudam, o tempo muda. Infelizmente é coisa que vai ficar na lembrança. Mas eu falo. Vocês lembram que eu falei que eu usava um Dominação do Mundo pra poder bugar lá o intervalo e tal? Então, já me droparam esse punho uma vez com um bug que existia, né? Lá no PW, que era aquele bug da Fênix, né? Que o SK transferia o sangramento da Fênix pra alguém dentro da safe e matava. Já me droparam uma vez assim. E foi uma coisa muito nada a ver, mano. Eu tava no inferno, no céu, não sei. E eu vim pra CDU. Mano, eu pisei aqui. Aí eu fui andando aqui pro NPC de tele e quando eu cheguei aqui, velho, os caras me droparam as paradas, velho. Eu fiquei muito puto, velho. Fiquei muito puto. Porque, tipo assim, o pessoal fazia muita armadilhazinha, sabe? O pessoal, por exemplo, te dava PT e falava assim, Ei, eu quero comprar o item que você tá vendendo. Aí você tava com o item Redzão, tava lá com um monte de item solto. Aí você ia com outro char lá onde o cara tava e chegava lá, tinha um SK e uma feiticeira do lado dele, tá ligado? Os caras faziam isso aí, mano. Eu já tentava... Eu tinha muito item valorizado na época que era solto e que o pessoal crescia o olho. Tipo o Elmo lá da Frost lá, 4 slot com pedra nível 8, que era caro na época. Tinha esse negócio aí do punho, né? Mas o punho virou lenda, né? E acabou que eu comprei outro depois, depois que eles droparam esse daí. Mas tinha o punho. Tinha outros itens, acho que era livro, essas coisas eram tudo soltas. Então, assim, eu era um alvo fácil. Toda vez tinha gente lá querendo me dropar. Era incrível. Era só eu mandar um global vendendo alguma coisa que os caras já davam PM. E eu compro, venho aqui. Eu mandava PT e o cara tava fora da safe, entendeu? Ou quando eu não tava fora da safe, tava num lugar muito fácil de usar esse bug. Tipo aqui na Vila das Orquídeas, né? Que o cara telava pra cá. Aí o cara já tava aqui e tum, tomou o sangramento e chegava ali e pá, mandava. Então, assim, era uma parada muito chata. Inclusive, seguindo esse tempo aí, eu acho que vi esse carinha aqui, ó. Esse WB nesse passarinho aí, mano. Cara, vocês lembram aí da época que os WB fortes tinham lá o 15k de HP, 20k de HP. E tinha um pessoal que falava assim, ah, vai HB pra mobada na Frost. Tem que ter não sei quantos k de HP. Aí o cara entrava na PT e falava assim, ah, esse WB não aguenta mobar não. Uma coisa que eu aprendi assim com o tempo de jogo, que pra instância o HP não influenciava quase nada, mano. Eu já vi muito WB HP zudo morrer na mobada da Frost, tá ligado? E morrer no Vale da Fênix, por exemplo. E os WBzinho com um HP humilde lá, com set até de NPC, conseguia tancar tudo porque jogava bem. Então, assim, isso aí era uma coisa que filtrava bastante. Mas querendo ou não, o HP importava muito. Hoje em dia você pega o WB e faz isso aí com 100k de HP na Lug, velho. É questão de dinheiro, mano. Só ter dinheiro, que hoje em dia é possível. Então, hoje em dia é um WB que vale aí a 4 WB de antigamente na questão de HP, né, velho. E isso porque a maioria dos WB hoje em dia não usa mais Pedra de Con, usa Death Level, essas coisas aí. Mas é uma coisa que, né... É, teve um amigo meu que ele reclamou e no último vídeo eu não falei dele. É porque nos vídeos, assim, eu falo de coisa antiga, de nostalgia, né. E tem amigo, assim, que a gente faz antigamente que a gente leva pra vida inteira, né. E tinha um amigo meu, o Alan Mermeya, esse arrombado que deve estar vendo esse vídeo também. Que, velho, eu não tenho o que dizer, né, do Alan. O Alan, ele foi um amigão, tá ligado? Muito tempo, ele tinha uma WF, chamava Tetas, né, conheci ele na Tetas. Era feia, igual o Satanás, a feiticeira dele. E depois ele parou de jogar com ela. Eu nem lembro mais porque que ele parou de jogar com ela. Eu não sei se foi porque a Lug resetou a senha dele, se ele tomou ban. Eu, sinceramente, eu nem lembro o que aconteceu com a Tetas, mano. Alan, o que aconteceu com a Tetas, Alan, não lembro mais. E aí ele criou um Sacer, né, que era o Alan66. E ele o pôs esse Sacer pra caramba e tal. Foi nesse Sacer aí que a gente fez a maioria das paradas tudo junto. Inclusive Nirvana, Prost, uma porrada de coisa. E ele chegou a fazer WB, fazer os negócios também. Mas acabou que ele parou de jogar e ele tava vendendo a conta dele. E aí pra ninguém comprar a conta do meu querido amigo, eu comprei. Foi a primeira vez que eu comprei uma conta, né, que foi a conta do Sacer dele. E tô com ela lá até hoje. Na época que eu comprei, o Sacer dele tava todo fudido. Eu coloquei ele full Nirvana, etc. Deixei ele bonitinho, todo G15, né. Pra na época que ele voltar e comprar de mim de volta a conta. Só que o filho é de uma puta, voltou a jogar e fez um SK. E não queria mais saber do Sacer. E aí eu peguei esse Sacer, criei uma Tormentadora na conta dele. E passei os equipamentos pra lá. Hoje em dia a conta tá lá, né. Tem 200k de fama, mas não tem. Tá full 7G15. Tem arma mais 10 e tal. Mas ninguém joga lá, velho. Virou uma mulinha, tá ligado? E é um dos amigos aí que eu não comentei. Porque é amigo da antiga, mas é amigo até hoje, né. O pessoal ali que eu comentei no outro vídeo era mais o pessoal que parou de jogar, né. Que não joga mais. Então assim, é coisas da vida. O pessoal também me falou pra falar de uma parada, mano. Que isso aqui, isso aqui é uma coisa que, mano... Esse lugar aqui, ó. Vocês lembram desse lugar aqui, velho? Vocês lembram desse lugar aqui? É, acho que foi ano passado, ano retrasado, quando eu comecei a jogar aqui no DPW. Eu fiz muita token aqui, velho. O pessoal tinha até PVP aqui ainda, velho. Nossa, velho. Eu já morri muito, já matei muito com o meu mago aqui, né. Não aqui no DPW, na Lug, né. Eu matei muito, velho. Aqui rolava treta o dia inteiro, mano. E além do token, né, tinha uns mobs aqui que dropavam item que era essência elemental. Um negócio assim, eu não lembro como é que era o nome, não. E o pessoal farmava esse DS porque o pessoal comprava ele pra fazer missão. E como nessa época o pessoal corria muito atrás de XP, qualquer missão era bem-vinda. E era um buff muito difícil. Então o pessoal farmava esse item, né, essa essência pra poder vender, cara. E, meu Deus do céu, velho. Era uma coisa muito da hora. Além desse token aqui, tinha tokens assim, tipo, num monte de lugar, tá ligado? Um monte de lugar mesmo. Mas esse aqui, tá? Esse aqui é o que mais me marcou, velho. Esse aqui foi onde eu passei a maioria do meu tempo fazendo token. Obviamente tinha outros tokens também, né, tipo o token que tinha aqui no portão desalmado. Que eu ficava aqui no meio aqui, ó, matando cavalaria, né. Matava cavalaria aqui, aí vinha pra cá. Matava aqui e voltava pra cá. Matava aqui e voltava pra cá. Eu sou dessa época, tá? Eu fiz muito token na minha vida. E, cara, era muito bom, velho. Era muito bom. É umas paradas que antigamente a gente fazia e que hoje em dia não faz mais, né. Era difícil de upar, dar uma XP miserável. Tinha que esperar uma hora lá por causa da quest. Mas era muito bom, cara. É aqui que a gente fazia amizade, sabe? Você via aqui o pessoal fazendo as paradas. Você mandava PT, puxava assunto. Você fazia amizade na token, fazia inimigo na token, né. Porque tinha um cara ali te dando KS que não aceitava PT. E, velho, era muito bom, cara. Eu não tenho palavras pra descrever a sensação que era, velho, você ficar aqui fazendo isso. Às vezes era chato, né. Quando você não tinha ninguém pra conversar, não tinha nada pra fazer. Ficava só matando mob, né. Aí era aquela coisa. Era tab e macro. Tab e macro. Tab e macro. E naquela época não existia autocultivo. Então você tinha que ficar aqui manejando bonequinho, né. Obviamente existia programa de bot. Mas eu, por exemplo, nunca usei. Então, assim, era na raça aí, mano. É, teve uma outra parada que o pessoal também falou, pediu pra comentar. Que foi a chegada dos abissais. Cara, a chegada dos abissais foi, assim, de longe. A época que teve mais choro no PW, mano. Eu nunca vi tanto choro na minha vida, velho. Quando se trata de PW. Porque o PW nunca tinha recebido uma classe nova. Ele já tinha recebido atualização, recebido patch, recebido um monte de coisa. Mas classe nova foi a primeira vez que ele recebeu. E, mano, nego falava, ai, mercenário é apelou. Mercenário é isso, mercenário é aquilo. Cara, feiticeira é uma classe aí que, até hoje, tá desde o começo do jogo. E, na minha opinião, é uma das classes mais roubadas. Feiticeira tem pet. Feiticeira tem skill que cura. Feiticeira tem skill que recupera a mana. Feiticeira tem skill que troca a mana pelo HP. Feiticeira tem skill de imune. Feiticeira tem skill de corrida. Feiticeira tem skill de ganhar a chi. Feiticeira, hoje em dia, tem lá na log com runa. Tem skill que dá HK no cara se ele tivesse em X. Feiticeira é uma classe roubada pra cacete, mano. É uma classe ridícula. Antigamente, você conseguia fazer feiticeira leve, feiticeira pesada. Hoje em dia, você não consegue mais pela limitação do jogo, né? O pessoal aí não deixa eu colocar o sitezinho lá. Mas, mano, feiticeira é uma coisa desgraçada. E ninguém fala tanto. Pra mim, feiticeira é e sempre vai ser a classe mais roubada que tem nesse jogo. Mas quando veio o mercenário... Ah, não. O mercenário é roubado. O mercenário tem aí uma skillzinha que faz isso. O mercenário nunca foi roubado, cara. Ele só era muito apelão porque o pessoal não conhecia, né? Quando a gente não conhece alguma coisa, é bem mais fácil da gente temer. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. As coisas que a gente conhece, a gente não tem tanto medo. E o mercenário era isso. O pessoal, na maioria das vezes, não sabia cauterar os mercenários. Não sabia fugir do mercenário, né? Tava jogando ali, não tava acostumado com a classe que ficava invisível. Que aparecia do nada e te matava. Então, assim, era uma coisa que o pessoal chorou muito. Tinha um espiritualista que, na minha opinião, era mil vezes pior, velho, que o mercenário. Porque o mercenário, se fosse um cara cotoco e ele não fosse bem equipado, você matava ele fácil. Era só você saber o que fazer. Agora, espiritualista não, mano. O espiritualista tava com a orb toda fodida, lá, Dusk, dos 70. Ele estourava um X3, mano. Ele matava qualquer um, velho. Qualquer um. Os caras eram um demônio. Porque espiritualista era uma classe que tinha muito dano. E foi a primeira classe ter uma skill com nível de ataque, né? Que também foi uma coisa nova. Então, era assim, era absurdo, velho. Era absurdo. Então, eu sei lá, velho. Foi uma época que marcou muito. Até porque foi numa época que eu voltei a jogar PW, né? Pra quem não sabe, eu jogava com o meu mago. Meus amigos tudo foi parando de jogar, né? Foi dando um tempo. E eu parei de jogar com o meu mago. Aí foi aí que eu conheci lá minha ex-namorada. E ela fez eu voltar a jogar PW. E aí eu não queria mais jogar com o meu mago. Eu queria o mercenário. E aí que eu voltei a jogar com o mercenário e tal. E tô aí até hoje, né? Mas foi uma época boa. Porque eu fiz bastante amizade. Voltei a me divertir com o PW, né? Que foi uma coisa que eu não fazia. Até o nível 80 com o meu mercenário. Não teve muita diversão, não. Confesso. Era mais... Era mais obrigação, né? De ajudar a menina ou pá. Mas depois, cara. Quando eu comecei a conhecer o PVP de mercenário. Era muito da hora, velho. Era muito bom o PVP de mercenário. Eu curtia pra caramba. Aqui onde eu tô passando aqui agora na Cidade Norte. É onde fica o movimento da Nirvana. Tem um NPC aqui que ele vai direto pra Nirvana. O pessoal facilitou, né? Melhor do que você ficar indo lá na... Nesse lugarzinho aqui, né? Da entrada. Que é longe pra cacete. Inclusive, já rolou muito PVP aqui, mano. Nessa estradinha aqui, né? Que tinha muita gente inteligente que não tinha voo, né? Pra poder subir aqui, ó. E passar aqui por cima. Aí o jacu da roça, né? Os burrão passavam aqui assim, ó. Aí aqui ficava cheio de mercenário invisível. Só esperando os caras passarem pra poder dar PK. E aí dali até aqui, né? Que era onde era a zona segura. Ih, meu filho. Acontecia muita coisa. Era muito PVP. Muito quebra-pau. E às vezes tinha um mercenário invisível. Aí tinha um outro mercenário invisível esperando o mercenário atacar pra matar ele. E tinha outro mercenário vendo os dois invisíveis. Esperando um atacar pra matar os outros dois. Entendeu? Era uma coisa muito louca. E na maioria das vezes eu era esse cara que ficava por último, né? Porque eu tinha um mercenário nível alto na época. E era legal. Enfim, né? Enfim. Uma outra coisa também que o pessoal insiste, mano, em lembrar, velho. É isso aqui, ó. É isso aqui. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Que são aqueles bosses amigos, sabe? Que a gente quer lembrar, mas a gente não sente saudade, né? Que é o Senhor Dragão do Mar lá. Aquele peixe feio pra cacete que fica andando com os dois peixinhos atrás. Deixa eu... Eu não sei onde que ele tá aqui. Aliás, é o Rei dos Sete Mares. Eu falei errado. Aí junto do Rei dos Sete Mares tem aquele outro peixe lá. Os dois peixinhos do Dragão do Mar. Acho que é o Dragão do Mar mesmo que chama. Então, eu não sei. Ele deve tá aqui em algum lugar, né? Ele deve tá aqui em algum lugar. Não sei se eu vou conseguir ver ele aqui agora. Será que eu consigo colocar... Cadê meu voo? Vou colocar um voo bugado aqui pra poder voar mais rápido. Então, tem aqui o Dragãozão do Mar que eu, nessa época, eu me sentia útil, né? Na época que a gente fazia Boss Day pra poder matar esses bichos, eu jogava de mago. Mano, eu acho que eu nunca me senti tão útil na minha vida, cara. Porque eu conseguia tancar esse bicho. Lógico que tinha que ter um Sacer curando. Eu já consegui tancar sem Sacer, né? Mas com Sacer era muito mais fácil. E eu não vou achar esse bicho aqui agora. Mas, de qualquer forma, tinha outros bichos, né? Tipo a Cobra Rei Draco, né? Essa gracinha que ficava aqui. Já matei muito essa Cobra pra coisas do pessoal, né? O pessoal fazer lá e pá. Deixa eu tirar aqui minha invisibilidade. Toma aí. Ela dava sono, cara. Ela dava sono. E o engraçado dela dar sono é porque, assim, bem no começo, quando as primeiras PT que eu vim veio pra matar ela, ficava um cara tancando. Aí ficava um sacerdote voando, né? Aqui assim. Curando e dissipando o cara. Aí ficava um outro sacerdote curando o sacerdote e dissipando ele. Porque o Hit Aria pegava lá ainda e não pegava aqui onde ele ficava. Então, eram umas coisas que você não vê hoje em dia, mano. Você não vê hoje em dia. Tinha um outro boss também que tacava o terror no pessoal demais, né? Demais mesmo, assim, absurdo, que era a Sentinela do Olho Mortal. Esse aqui tem motivo. Esse aqui tem motivo. Esse aqui foi, acho que foi o primeiro boss, assim, que eu vi que dava a Def Zero. E a Def Zero era uma coisa... Ah, não era, não era. Ela ainda é uma coisa absurda. Mas nessa época, então, mano... Nossa. Eu lembro até hoje, o dia que veio um cara. Foi o primeiro cara com um 799 que eu vi. O cara veio tancar pra gente. Falou assim, caralho, mano. WB pica 799. Aí esse bicho foi lá, deu o Def Zero no cara e matou ele, né? Pra quem não sabe o que é Def Zero... Tá vendo aqui a defesa que tem aqui, ó? Ele zera a defesa. E aí qualquer dano bosta nele... É vira um dano alto, tá ligado? Ele dá um hit, um tapinha, tá ligado? Aqui ele tá dando um dano mágico. Mas ele dá um tapinha, igual ali ele deu essa machadada, dá um dano alto. E eu aqui com esse 7 aqui, ó... Eu tomei 4k. Agora, você sabe o que é 4k de dano há 8 anos atrás? 9 anos atrás? É dano pra caramba. Naquela época, quem tinha 6k de HP era muito HPzudo, mano. Então, assim... Esse boss aqui deu trabalho pra caramba, velho. Um outro boss também que eu não gostava nem fudendo, que eu odiava, era esse bendito desse macaco dos infernos, velho. O Gorila Rei de Fogo. Ih, velho! Esse bicho aqui era um demônio, cara. Eu odiava ele. Eu odiava. Ele também... Ele era chato porque ele dava dragão, né? E esse dragão aqui... É dragão, aumenta o dano. Então, assim... Era chato pra tancar ele, né? Era muito chato. Um outro boss também... Esse aqui eu já vi muita gente morrer, velho. Esse aqui eu acho que foi de longe, assim... Um dos que eu vi mais gente morrer. Que é o nosso lindo, maravilhoso dragão púrpura, né, velho? O dragão púrpura tocava o terror no pessoal. Eu telei pro lugar errado. Bem errado, inclusive. Deixa eu vir aqui. O dragão púrpura era o satanás, velho. Era essa peça aqui. É o satanás, velho. É... Eu já vi... Aqui também o pessoal fazia a mesma coisa, né? Fazia a ponte. Era um satanás pra curar o tanque. E um satanás pra curar o satanás. E nesse aqui, às vezes, tinha até um outro satanás pra curar o satanás que tava curando o satanás. Porque como ele voa, nem sempre ele ficava no lugar que o pessoal queria, né? E o dragão púrpura, assim como o sentinela do olho mortal, ele também zera defesa, né? Então, assim... Os boss daquela época que o pessoal tinha mais medo, era os boss que zerava death. Por quê? Porque a gente já não tinha defesa. Os bichos ainda zeravam lá, zerou de novo a defesa. Então, assim, mano. Era o terror, né? Hoje em dia, ninguém tem medo desses bichos aqui mais. Apesar que hoje em dia teve uns cultivos novos lá na Lug, né? Que eles fizeram uma réplica do dragão púrpura, um boss lá de cultivo. Que... Pô, agora que eu vi que esse negócio aqui tem duas lâmpadas na ponta. É só aqui no DPW ou na Lug também tem, velho? Eu nunca tinha reparado isso, mano. Olha que massa, tem duas lâmpadas. Enfim. É... Ainda tem lá os mini-boss, mas esses mini-boss eu não sei se eles zeram a defesa. Mesmo assim, não tem nem como, velho. Antigamente era... Era... Era bem mais pica. E se esses boss normal, né? Esses boss, assim, comunzão, né? Tipo o Carniçal Sanguinário, que fica aqui assim, ó. Tem... Cadê o Carniçal Sanguinário? Fica por... Tinha um Carniçal Sanguinário. Ele ficava andando aqui com duas bonequinhas que sugavam a vida. É... Aquilo ali também já deu problema antigamente. Você tava aqui de boa fazendo cultivo ou fazendo alguma coisa. Aí aparecia esse demônio e te matava. Porque era um boss, né, velho? Era um boss com dois mini-boss. Então, assim, você era noob e você morria, velho. É... Óbvio que isso aqui também depende da época, né? Que... Que você viu. Porque nem sempre. Às vezes... Às vezes você... Você conheceu esse boss aqui numa época que você já era nível mais alto. Mas esse mini-boss aqui já atacou o terror em muita gente. Um outro Carniçal também, que o pessoal pedia ajuda pra poder matar. Era um Carniçal que tinha aqui dentro do túmulo do herói, né? Que era aquele que fica aqui. O pessoal pedia ele pra poder fazer missão. Eu já fiz esse caminho aqui muitas vezes ajudando o povo, cara. Muitas vezes. Você que tá vendo ou ouvindo esse vídeo, eu garanto que tem muito tempo que você não vem aqui, cara. Talvez anos que você não vem aqui. Porque isso aqui era uma parada, velho. Que... Nossa. O pessoal fazia bem antigamente. Hoje em dia você não vê ninguém pedindo ajuda pra matar. Mas antigamente, toda hora no global, o pessoal chegava e falava pra você... Alguém ajuda a matar o Carniçal de Elite. E era esse capeta aqui. Você chegava aqui, pum, matou. Mas não era assim, né? Tinha todo um preparo. Tinha um monte de coisa. Porque, poxa, era o Carniçal de Elite, carai. Carniçal de Elite era a pica. Não era essa coisa de hoje em dia. E aquela coisa, né, mano? Era missão. Hoje em dia quase ninguém faz missão. Então, assim... Antigamente isso aí era bem útil. Hoje em dia nem tanto, né? Uns outros bosses também que tinham... Tinha board de DG. Tinha... Velho. Teve um boss que até hoje eu lembro como é que era. Que, mano, eu acho que eu nunca fiquei tão aterrorizado da minha vida. Eu lembro que eu fui no Alan House, que tinha lá perto de casa. E... E eu cheguei lá, o pessoal tava jogando PW. E eu fui lá exatamente pra comprar um cartãozinho de cash. Quando eu cheguei aqui, mano... O pessoal tava nesse boss aqui. E eu era lá pros meus níveis 20, 20 alguma coisa, 30 alguma coisa. E eu já me achava forte, né? Quando eu cheguei lá, mano... Eu lembro que tinha um EP. Ele era nível 50. Ele tava matando aquele lobo, sabe? O lobo sanguinário. Não era só ele, né? Porque esse bicho era forte para um caralho. Tinha uma galera matando, velho. Muita gente, tá ligado? Tinha tipo um clã aqui matando. O pessoal tava fazendo word boss. Que era esse bicho aqui, ó. Mano... Eu não... Velho, era muito louco. Eu nem sabia que existia boss que batia em área, tá ligado? Aí ele tava assim, batendo WB. Aí, pum! Ele matava o sacerdote lá que tava jogando. Aí tinha mais um monte de gente lá na Lan House. E todo mundo tava ajudando. E eu fiquei falando... Meu Deus! Que lugar que é esse, mano? Me fala onde eu sei pra eu não passar e nunca na minha vida. Senão eu vou morrer. E ninguém vai me dar resto porque esse bicho ia matar todo mundo. Hoje em dia é de boa, né? Hoje em dia ninguém liga mais pra ele. Mas esse bicho aqui já atacou o caos, velho. Esse bicho aqui era muito forte na época. E tinha esses lobinhos aqui, né? Que eram uns... Porque eles são fracos, mas eles ficavam aqui incomodando. É tipo aqueles player fracos que ficam em clã forte, né? E aí eles ficam atirando onda lá, né? Porque nem vocês entenderam aí a referência. Mas enfim. Esse bicho aqui já pôs muito terror. Assim como o nosso lindo, maravilhoso Fan 15, né? Que o pessoal ficava lurando ele pra cidadezinha lá. Pra poder matar todo mundo, velho. Fan 15 era o terror da nubaiada. O pessoal lurava ele lá pra cidade... Daquela cidade ali da... Da praia ali. Esqueci o nome. Como é que é? A praia... Praia? De quê? Esqueci, mano. Pescador. Vila dos pescadores aqui, ó. É. O pessoal puxava ele lá pro Vila dos pescadores. Todo mundo que tava ia ficar... Ou então quem era muito fraco morria pra ele. Cadê ele? Ele aqui, ó. O famoso tumbaquinho, né? Alguém ajuda a matar tumbaquinho? Né? Alguém ajuda? Mas, mano... O tumbaquinho hoje em dia... Antigamente era general fan 15, né? Ou era da missão, não sei. Mas, velho, esse bicho aqui era o terror também. Hoje em dia é um zubceta. A gente mata ele bem fácil. Mas, enfim, cara. Assim... É... O... É... O clã... O clã que não tinha o old boss, mano. Aquele do... Do boss day, né? Clã... Clã com boss day. Mano, clã com boss day era vida. Era uma coisa que unia muito o pessoal. Principalmente quando ia matar o old boss, né, mano? Que tinha que ir o clã inteiro, porque senão não matava. Muitas vezes ia o clã inteiro e não matava também. Então, assim... É uma coisa que deixa muita saudade, né? Eu tenho certeza que vocês... Quem joga há muito tempo tem algum boss, assim, que vocês lembrem e falam... Meu Deus! Aquele boss era terrível. Deixa aí nos comentários qual boss vocês tinham medo. Eu sei que vocês tinham medo de algum boss, tá? Hoje em dia... Tem muita gente ainda que tem medo de alguns boss, né? Por exemplo, o último boss lá do... Do Salão da Luz Aurora e tal. É... É óbvio que hoje em dia os boss pra dar algum medo, eles tem que ter uma mecânica... Bem difícil. Mas antigamente era porque os boss eram fortes mesmo. Às vezes não era nem muito pela mecânica. Os boss antigamente nem tinha tanta mecânica, velho. Era mais porque os bichos eram pica mesmo. É... Deixa eu ficar invisível aqui de novo. É... Outra coisa também que o pessoal pediu pra falar foi bug de carta S na loja. Isso aí deu, mas, né, mano? Acho que já deu o que falar, velho. O pessoal descobriu um jeito lá de ganhar bug de carta S. Aí teve gente que saiu fazendo bug. Aí teve gente que denunciou o pessoal. E rolou uma treta. Foi uma coisa bem sinistra. Mas isso aí tudo por causa da Lug, principalmente. Que entrega as coisas tudo cagada, né? E acaba que o pessoal faz. Eu conheço muita gente no fórum, né? Que tomou ban por causa disso aí. Inclusive teve gente lá que, tipo, era pessoa de bem, sabe? Mas ficou curioso pra saber como é que era o bug. Aí fez o bug numa conta secundária pra ver como é que era. E tomou ban na conta principal, né? E em todas as outras contas que acessava lá pelo computador. Foda, né? Mas é a vida. Uma outra coisa também que antigamente era muito, mas muito difícil. Hoje em dia é fácil. Era ter Skill God Evil, mano. Skill God Evil antigamente era muito difícil. Eu lembro que eu era full skill e eu ficava mega orgulhoso por ser full skill no meu mercenário. Tanto que quando veio do skill do primal, tinha um monte de mercenário que não tinha ataque contínuo, não tinha as skills básicas, assim. Que o pessoal não tava nem aí pra ser full skill, velho. E ser full skill era muito difícil. Eu lembro que tinha gente que ficava rushando o DG99, rushando o DG89 ni Sutra pra poder pegar skill, assim. Que era boba, então até mesmo pra vender. Muita gente fazia as paradas pra conseguir skill pra vender. E era uma coisa rentável. Hoje em dia, hoje em dia, ser full skill é mais com obrigação, velho. É uma coisa muito fácil, né? Aqui no DPW nem tanto, mas na Lugia é muito fácil. Ter skill, tipo, principalmente a skill do 100, né, velho. A skill do 100 era um inferno. O bom da skill do 100 que era uma, duas, três. Agora, as skills, tipo, todas as skills God e Evil aí era um problema. Porque tinha skill pra cacete, tinha skill que era difícil de conseguir. Tinha também um negócio que Ariel me lembrou. Aqui no DPW, eu não sei se tem, mas era um NPCzinho que tinha, que ele veio depois de muito tempo. Que era um gnominho que ele dava uma quest do mapinha que dava fama, velho. Velho, vocês lembram? Vocês pegavam lá o mapa, aí aparecia um lugar que tava o X lá do baú. Você voava até lá, aparecia um boss, você matava ele e dropava um baú. E você ia fazendo isso até chegar, acho que no mapa de número 5, um negócio assim. Eu sei que chegava num boss, assim, que era muito forte. Tinha muita gente, a maioria do pessoal do servidor não conseguia matar, velho. Normalmente quando matava era com ajuda. E aí, a primeira vez que o pessoal chegava lá, ou quando o pessoal não tinha ajuda, o pessoal chegava lá e morria pro boss. E na maioria das vezes o cara voltava lá e morria de novo, voltava lá e morria. E deixava pra lá. Já aconteceu muito de eu estar fazendo esses mapas com o meu mercenário. Eu chegar no lugar e ter um boss lá sem ninguém, tá ligado? Eu ficava esperando pra ver se apareceu o dono, não aparecia. Eu matava ele pra mim e ficava com o item de fama. E era uma parada que dava, tipo, acho que uns 90 de fama. Que hoje em dia é pouco, mas na época, caralho, nada dava fama. Então, assim, era muita fama. Grátis, sabe? Era uma coisa fácil de fazer. Era uma parada que veio e todo mundo adorava. E agora, por último, né, que eu quero falar aqui no vídeo, mas não mais nem menos importante, que é um ícone aqui de quem joga das antigas, né? Que é esses foguinhos aqui, mano, esses satanás aqui, a alma da luz celestiais. Quem joga aí desde muito tempo atrás, que nunca foi perseguido por um bicho desse aqui, até lá na cidade do dragão, até no porto dos sonhos. Conta pra gente aí até onde esse bicho aqui já perseguiu você. Fala aí nos comentários. Vamos ver quem foi mais perseguido. Ou quem morreu, ou quem aconteceu alguma coisa engraçada. Mano, eu acho que todo mundo já morreu pra esse bicho aqui, velho. Eu tenho quase certeza que todo mundo já morreu. Não tem como. Agora, perseguido é certeza. Todo mundo já foi. O que você ia fazer volta ao mundo, né? Aí você deixava voando. Por exemplo, você tava vindo aqui pra essa ponte aqui, principalmente, né? Tinha um ponto aqui nessa ponte. Você tava vindo pra cá, aí você encontrava esse bicho, velho. Ou então, quando você não tava vindo pra cá, você tava saindo daqui e indo pra outro lugar. Tava saindo daqui e indo, né? Aí você deixava voando, né? Colocava a altura máxima. Ia pegar um café. Quando você voltava, tinha um, dois, três bichos desse aqui. Mano, e esse bicho aqui, ele não desiste, mano. É um bicho do satanás. Ó, ele tá aqui, ó. Ele não desiste. Você pode ir voando, pode ir embora. Ele vai vir andando. Ele vai vir voando atrás de você até você morrer ou até cair um raio. Sei lá, mano. É um bicho desgraçado. Ele, tipo, todo o boss tem alguma coisa lá que reseta. Hoje em dia ainda, por aí você ter um voo rápido, às vezes o bicho reseta. Mas antigamente, com aqueles voos fodidos que a gente tinha, né? Aquelas espadas tixiã, que eles voam de alado branco. Aquelas arraias fodidas, falcão, não sei lá das quantas. Velho. Esse bicho aqui, ele voava muito rápido. Então, assim, você tava voando, tá ligado? Ele vinha voando, parava, tirava um hit e continuava, mano. Aí, tava indo, tava indo, tava indo e o bicho vinha, batia e eu separava. Ó, tem até um aquariano aqui, mano. Será que é um aquariano? Olha lá, esse ali resetou. Talvez é por causa da velocidade desse meu voo aqui, que já é um voo mais recente, né? É um voo 3.0. Mas na época, a maioria do pessoal, acho que nem... Eu não sei se existia voo... Acho que não tinha voo 2.5, velho, na época. Eu não lembro. Mas eu sei que eu não tinha. Então, assim, esses bichos aqui já matou muita gente. Então, gente, por hoje é só. Não vou falar muita coisa, porque assim, né? Senão o vídeo fica grande demais. Já tem um tempo aí que a gente tá aí. Eu queria agradecer demais todo mundo aí que tem comentado, que tem assistido, né? Se vocês quiserem aí o Nostalgia Parte 3, fala aí. Eu quero o Nostalgia Parte 3, porque Nostalgia não falta. São quase 10 anos de PW, mano. Tem muita coisa pra contar. Então, assim, deixa aí, fala o que vocês têm saudade. Ou coisas que vocês querem que eu comentem, sabe? Deixa aí o like pra eu saber que vocês realmente querem outro vídeo dessa série, entendeu? Que é uma série que eu gosto de falar, porque é passado, cara. É coisa antiga. Inclusive, já vou aproveitar pra fazer o Merchant. DPW tá aqui, ó. DPW é um servidor mais antigo. 7 Máxima, que é a Nirvana. Então, se você não tá jogando PW, você quer brincar um pouquinho, vem aqui pro DPW. Conhece o servidor. O servidor é um servidor bacana. E apesar de não ser igual era antigamente. Eu não vou te falar que era igual era antigamente, porque não é, velho. Não tem como. Até porque antigamente, muitos de vocês que hoje em dia tá jogando PW, talvez não trabalhava. Hoje em dia vocês trabalham, né? Entendeu? Entendeu? Aí já dá uma diferença. Você não tem tempo pra farmar, não tem tempo pra fazer as coisas. Aí você tem que colocar um cashzinho, na época você não tinha, porque você dependia da mãe e do pai comprar o cartãozinho ali. Fala, pai, mãe, compra um pôster ali da Level Up pra mim. Aí lá no fundo do cérebro tá, eu quero aquele cartãozinho de cash. Vou pôr fogo no pôster, né? Vocês acham que eu não conheço, né? Bande sem vergonha, vocês acham, né? Enfim, então quem quiser aí vir pro DPW conhecer, fazer amizade aí, ó, link aí tá na descrição. E quem quiser uma outra parte aí do vídeo, fala pra mim, tá? Pelo amor de Deus, comenta aí coisas que vocês lembram de nostalgia que era bom. Teve gente falando que chorou escutando meu outro vídeo lá, velho. É uma coisa que realmente dá muita nostalgia, é uma coisa muito gostosa de lembrar. E torcer, quem sabe um dia quando o PW tiver um reboot, que eles mudarem o gráfico, se isso acontecer mesmo, não tragam uma nova leva de players e o jogo volta a ter aquela essência, sabe? De, né? Vamos torcer. Enfim, então eu vou ficando por aqui, agradeço todos vocês que assistiram, e é isso aí. Então aquele forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui. Fui.